A Paz de Cristo! Bem-vindo ao nosso canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje, deste sábado, dia 7 de novembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto também no muito. Portanto, se vocês não foram fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se não foram fiéis nas coisas dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, Porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus. Ele então lhes disse, Muito bem, vamos então agora juntos meditar este santo evangelho de hoje deste sábado. Entender o que Jesus quer falar ao nosso coração, falar a cada um de nós. Jesus que fala aos seus discípulos, Façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. As riquezas humanas são aqui denominadas injustas, Não porque sejam ruins em si, Mas porque desviam a pessoa da verdadeira riqueza, Que é o reino dos céus, Que é Cristo Jesus. A Deus pertence à terra, Tudo vem de Deus, E deve ser colocado a serviço de Deus. Como é que nós estamos lidando com as nossas riquezas? Com o dinheiro? Será que estamos colocando tudo em função do dinheiro? Colocando ali a nossa esperança? Colocando no dinheiro a nossa confiança? Como o alicerce da nossa vida? Jesus vem nos falar neste evangelho, Que o dinheiro, E aqui, não só o dinheiro, Mas também nossos dons, talentos, Qualidades, virtudes, Nós devemos colocar a serviço do reino dos céus, Para a nossa salvação, E também para a salvação do nosso próximo, De todos que estão à nossa volta. Como é que nós estamos nos utilizando dos bens materiais? Sim, os bens materiais fazem parte da nossa vida, São importantes, Mas não são o fim último. Enquanto os bens materiais são instrumentos, Para nos levar ao céu, Ou seja, instrumentos, Instrumentos que não nos afastam de Deus, Da maior riqueza que é Cristo Jesus, Devem justamente nos aproximar. Por isso que Jesus diz aqui no evangelho, É isso que ele quer nos falar, Nos alertar, Nos dizer, Que o dinheiro não pode nos afastar de Deus. A gente não pode colocar a nossa total confiança no dinheiro. Sim, ele faz parte da nossa vida, Da nossa caminhada, É necessário para comprarmos, né? Roupa, comida, Tantas outras coisas que são necessárias na nossa caminhada, Mas não é no dinheiro que nós temos que colocar a nossa esperança, E sim em Deus, Que é a nossa maior riqueza. E que tudo isso, Esse dinheiro, Todas as coisas materiais, Nos aproximem do reino dos céus. Se tudo isso, Essas coisas mundanas, Materiais, O dinheiro está nos afastando, Nos fazendo virar as costas para Deus, Para os planos de Deus em nossa vida, Aí está o erro, Aí está errado. Porque é difícil, né? As pessoas, Principalmente pais de família, Viverem sem o dinheiro. Os pais, né? Precisam ali do dinheiro para alimentar a casa, Os filhos, Tantas outras coisas, Mas, É importante a gente ter esta consciência, Que o dinheiro faz parte, Mas não pode nos afastar dos planos de Deus, Que é a nossa maior riqueza. E Jesus continua falando aqui no Evangelho, né? Quem é fiel no pouco, É fiel também no muito. Como é que nós estamos agindo na nossa vida, No dia a dia, Nas pequenas coisas, Na nossa vida, Do nosso dia a dia. Estamos sendo fiéis a Deus? Estamos sendo fiéis aos planos do Pai? Vivendo o amor? Santa Teresinha já nos falava desta pequena via, Que nós devemos trilhar, Seguir, Colocar grande amor, Nas pequenas coisas, Do nosso dia a dia. Muitas vezes, Não teremos a oportunidade, De fazer grandes coisas, Grandes feitos, Atos heróicos. Santa Teresinha olhava, Para aqueles grandes santos, Mártires, Que muito fizeram pela igreja, Pelo mundo, E ela pensava e olhava para esses santos, E dizia, Nossa, Mas eu sou tão pequena, Eu nunca vou conseguir fazer tudo isso, Todos esses atos heróicos grandiosos. Pois aí, O Espírito Santo a inspirou, Que ela deve ser fiel no pouco, Colocar grande amor, Nas pequenas coisas, Do nosso dia a dia. Está aí a pequena via de Santa Teresinha, Que é também, Um grande caminho aí, Para a santidade. Foi este grande caminho, Para a santidade de Santa Teresinha, Do menino Jesus, E olhando para este caminho, Que a gente possa trilhar também, Esta pequena via. Colocar grande amor, Nas pequenas coisas, Do nosso dia a dia. O Evangelho, O Evangelho nos fala disto, Quem é fiel no pouco, É fiel também no muito. Inclusive tem até uma música, Que a gente publicou, Faz pouco tempo aqui no canal, Uma música, Que eu escrevi, Que chama Minha Pequenez, E foi, Com a inspiração, De Santa Teresinha, Do menino Jesus, Olhando para esta, Pequena via de Santa Teresinha, Que a gente possa ser fiel no pouco, Fazer tudo, Com amor, Ser grande, No pequeno, Ou seja, Colocar grande amor, Nas pequenas coisas, Do nosso dia a dia, Ser grande, No pequeno, E sempre, Sempre, Viver unido, Ao Senhor, Porque sem Ele, Nada somos, Este é o refrão da música, Se você puder depois aqui, Escutar no canal, Você que ainda não ouviu, Chama, Minha Pequenez, A música, Tá bem? E vamos aqui continuar com o Evangelho, E Jesus continua falando, Quem é injusto no pouco, É injusto também no muito, Portanto, Se vocês não foram fiéis com o dinheiro da injustiça, Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se não foram fiéis nas coisas dos outros, Quem lhes confiará o que é de vocês? E Jesus fala, Nenhum servo pode servir a dois senhores, Nós não podemos servir a Deus, E ao dinheiro, Porque o dinheiro pode sim, E vai nos afastar de Deus, Se o estamos servindo, Se nos colocamos a serviço do dinheiro, Como eu disse no começo da reflexão, O dinheiro faz parte, Ele faz parte e é necessário em nossa caminhada, Mas nós não temos que nos colocar a serviço dEle, Sempre a serviço de Deus, O dinheiro como um instrumento, Para ainda nos aproximar ainda mais, De nosso Senhor Jesus Cristo, Nesse espírito de serviço, E reconhecer ainda mais, Este senhorio de Deus, Em nossas vidas, E o evangelho fala que os fariseus, Que eram amigos do dinheiro, Ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus, Para aqueles que são totalmente dependentes, Que servem ao dinheiro, Realmente isso parece algo impossível, Como assim? E estavam caçoando de Jesus, Por aquilo que ele estava falando, E Jesus então disse, Vocês são os que querem passar, Por justos diante das pessoas, Mas, o que acontece? Deus conhece os corações de vocês, Não adianta você usar máscara, Se passar por uma pessoa boa, Se o seu coração está sujo, Pois é, Qual é a nossa verdadeira intenção? A quem estamos servindo? Nós podemos ali no escondido, Estar servindo ao dinheiro, E para as outras pessoas, Mostrar que estamos servindo a Deus, Mas Deus conhece o nosso coração, Conhece o nosso interior, A nossa verdadeira intenção, Nós não podemos esconder nada de Deus, Das pessoas sim, Nós conseguimos esconder, Tem essa possibilidade, Vamos dizer assim, Essa pessoa tem essa intenção, De esconder algo de alguém, Faz algo escondido, Ela até consegue, Mas, A verdade, Ela sempre vem à tona, Até mesmo para as pessoas, Que estão à volta, Uma hora ou outra, Ela vai deslizar, E vai mostrar ali, O seu erro, Mas, Olha, A Deus, Isso, Não existe essa possibilidade, Nós podemos até fingir, Esconder, Mas Deus enxerga tudo, Ele enxerga, O silêncio do nosso coração, Ele enxerga, Na escuridão, No mais obscuro, Da nossa vida, Deus percebe, Conhece, Sabe quantos fios de cabelo, Você tem aí na cabeça, Ou seja, Conhece mais de você, Do que você mesmo, Então, Não tem o que esconder, Abra o seu coração a Deus, E faça o bem, Sirva a Deus, Da melhor maneira, Pois, O que é importante para as pessoas, É detestável diante de Deus, Diz o final do Evangelho, O que as pessoas, O que o mundo, Valoriza, O que o mundo acha importante, O dinheiro, A fama, A riqueza, Isso é detestável, Diante de Deus, Ou seja, Os planos de Deus, Para a nossa caminhada, São diferentes, Dos planos do mundo, O que o mundo diz, Que é bom, Que esse é o caminho, Deus fala, E nos mostra, Um caminho diferente, O caminho da conversão, E o caminho está na sua palavra, Está em Jesus, E é a ele, Que nós devemos escutar, E seguir, Andamos sim, Neste mundo, Fazemos parte deste mundo, Mas que o nosso coração, Esteja voltado para Deus, Como o nosso Senhor, Como o nosso Salvador, E é nele, Que nós temos que colocar, A nossa confiança, A nossa força, A nossa fé, Construir a nossa casa, Sobre esta rocha firme, Que é Cristo Jesus, Você curtiu este vídeo? Então, Deixe aí o seu like, O seu joinha, Comente, E compartilhe, Permitindo que o Evangelho, Chegue para mais pessoas, Se inscreva em nosso canal, Tchau!